Olá, este é o Boletim UFPR dessa semana e essas são as principais notícias da Universidade Federal do Paraná. Nos dias 18 e 19 de setembro será realizado o segundo turno da consulta paritária para a escolha da nova reitoria da UFPR na gestão 2024-2028. No primeiro turno, na consulta online, que ocorreu na semana passada, nos dias 10 e 11 de setembro, as chapas de número 2, Avanço UFPR, e de número 3, Movimento UFPR, seguiram para a próxima etapa das eleições. As urnas digitais serão abertas à meia-noite desta quarta-feira, dia 18, e serão encerradas às 19h de quinta, dia 19. Lembrando que professores, estudantes, técnicos administrativos em educação e servidores do Complexo Hospital de Clínicas receberão pelo seu e-mail institucional o link para a urna digital, que, segundo a comissão paritária de consulta, será enviado antes da votação. Para estar apto a votar, é preciso que o vínculo institucional seja anterior a 30 de julho de 2024. Então, chegou mais uma vez a hora de contribuir para o futuro da UFPR na consulta pública, que irá eleger a próxima reitoria da Universidade Federal do Paraná. Dois estudantes do curso de Ciências Contábeis da UFPR conseguiram, na última semana, o segundo lugar na Primeira Olimpíada Nacional de Contabilidade, que teve realização da etapa final no dia 11 de setembro, em Balneário Camburu, Santa Catarina. Felipe de Souza e René Lopes Correia, com orientação do professor Henrique Portulac, receberam a premiação no próprio dia 11, durante o 21º Congresso Nacional de Contabilidade. Fica aqui o nosso parabéns à comunidade acadêmica das Ciências Contábeis da UFPR. Tremor, desequilíbrio e lentidão são os sintomas mais associados à doença de Parkinson, que é a segunda condição degenerativa mais comum do mundo, atrás apenas do Alzheimer. Agora, pouca gente sabe que a perda do olfato também pode parecer, afetando algo em torno de 90% dos pacientes. Esse é exatamente o tema de estudo da pesquisadora de pós-doutorado do Programa de Fisiologia da UFPR, Laís Soares Rodrigues, supervisionada pelo professor Marcelo Lima de Meira Santos, que coordena o Laboratório de Neurofisiologia. A matéria completa, assinada por Liv Inácio, está no site Ciência UFPR, que você pode conferir no QR Code logo aqui abaixo. E já que estamos em época eleitoral, dentro e fora da universidade, a UFPR-TV participou, na última quinta-feira, da transmissão do primeiro debate dos candidatos à Prefeitura de Curitiba. A iniciativa foi do Jornal Plural, em parceria com a UFPR e diversas entidades da sociedade civil organizada. Em quatro blocos e um pouco mais de duas horas, os candidatos responderam a perguntas do Plural e das organizações convidadas, no formato que explorou mais o conhecimento dos candidatos sobre a realidade de Curitiba. Se você perdeu o debate, não tem problema, você pode conferir todos os detalhes na íntegra no QR Code logo aqui abaixo. Então corre lá, porque o futuro de Curitiba também depende da consciência de todos nós. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR-TV no YouTube. Grato pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma